Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui de férias, mas trouxe os barbantes junto comigo. Venho mostrar aqui pra vocês essas cores mescladas. O que será que eu vou fazer, hein? O amarelo mesclado, o verde, ele tem um verde água muito bonito. O vermelho também é mescladinho, gente, ó, é com um tom de rosa, né? Assim, parece que é vermelho, mas não é. É uma linha mesclada, né? Tem esse rosa aqui mesclado, esse azul maravilhoso, o marronzinho com laranja mesclado. E pra todas essas cores aqui, eu vou precisar desse verde. Eu acho que não vai dar. Vou procurar aqui na região aqui da praia, se tem uma loja pra eu comprar um tom de verde bandeira. Tirando essa aqui, gente, ó, tá? Tirando essa, esse rosa, todos os outros ali são da linha Barroco, espessura número 6, tá? Esse rosa aqui, ele é bem compatível, bem parecido com a Barroco. É da marca Cisne, eu adorei. Também é 100% algodão. Uma ótima marca aí. Então, o que será que eu vou fazer, hein? Me acompanha aí. Pronto, gente, olha só. Já trabalhei parzinhos de flores. Olha que bonito. Estou aqui produzindo prendedor de cortina. Tive uma ótima saída aí no final do ano. Então, vou deixar essas cores aqui a pronta entrega, que enquanto eu tô de férias aqui, eu vou produzindo alguma coisa, né? Quando voltar em janeiro, já volto aí ativando as lojinhas online pra colocar aí a pronta entrega. Neste aqui, já coloquei a pérola, já arrematei. Agora, eu vou fazer isso pra todas elas. Tô fazendo em escala, sim. Aí, eu vou descansando e ao mesmo tempo trabalhando, né? Que crochê, pra mim, é um trabalho e também uma terapia. Agora, eu vou colocar aqui as pérolas e arrematar e volto aqui mostrando pra vocês. Pronto, gente. Vim mostrar pra vocês. Já coloquei a pérola em todos. Olha que bonito, né? É um serviço bem rapidinho de fazer, bem gostoso. É leve de ser feito. E eu consegui fazer pela manhã meia dúzia de prendedor de cortina. Eu vou falar o preço aí, sugestão de preço, tá bom, gente? Então, assim, ó. Um par de prendedor de cortina, gente, eu vendo aí por R$25,00 diretamente pro cliente, tá bom? O parzinho, duas unidades. R$25,00 o parzinho. E nas lojas online que cobram comissão, como o Mercado Livre, né? É lo sete, aí o preço é outro, tá bom? Mas, diretamente, a sugestão de preço que eu dou aí pra vocês é R$25,00 o par, né? E pela manhã, eu consegui fazer meia dúzia de prendedor de cortina. Se eu vender aí R$25,00 cada um aqui, eu já tenho, eu já produzi R$150,00. E rapidinho feito, né? De ser feito e não cansa, né? E fica lindo, gente, na cozinha, no quarto, na sala. Fica muito bonito. E agora, eu vou pegar esse verde bandeira, tomara que dê, vamos ver, né? E vou dar uma volta em todos. Vou fazer um aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer em todos. E agora, eu vim mostrar pra vocês a etapa que eu vou fazer agora, trabalhar. É essa beiradinha aqui verde, né? Das folhinhas verdes. E eu vou estar fazendo isso em todas elas. É um serviço bem rapidinho. E aproveita, gente, o passo a passo aqui no canal, tá bom? Tem o passo a passo no canal. Então, eu vou deixar aí anexado na descrição do vídeo. O link do passo a passo e no final da tela também. E se tá gostando, gente, já deixa o like aí pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá bom? Muito obrigada. Então, agora eu vou dar a voltinha em todos. O serviço é rapidinho, gostoso de ser feito. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, vim mostrar pra vocês. Realmente, o barbante verde bandeira não deu pra terminar. Ficou faltando. Eu consegui aqui dar a volta no marrom mesclado. E no verde mesclado. Deu pra fazer um e ficou aqui faltando esse, né? Consegui encontrar aqui na região que eu tô aqui na Praia Grande de São Paulo. Uma loja pra poder comprar o barbante. Parece que a tonalidade não é igual, gente. Eu vou tentar completar aqui pra ver se é a mesma. Eu acho que não é, tá bom? Mas se eu ver a tonalidade, quando a gente vai completar aqui, né? Essa parte da folha verde aqui, né? Quando eu for completar ela, aí eu vou saber se é igual ou não. Se por acaso for diferente, que eu acredito que seja, Eu vou desmanchar essa verde pra pelo menos o parzinho ficar com a mesma tonalidade, né? E vou fazer ali no marrom mesclado. Infelizmente, o barbante não deu. Agora eu vou aqui tentar aqui arrumar com o barbante e já volto pra mostrar pra vocês. Deu certo, gente. O verde era compatível. Eu tive uma sorte aí, né? Coisa rara de acontecer. Achar um lote que é da mesma cor e você continuar o trabalho e não perceber a tonalidade. Olha que eu comprei aí em cidades diferentes e tive a sorte. Então, faltava terminar esse verde e terminar esse marrom. Então, assim, os processos do verdinho já foram feitos em todos. Olha que bonito, né? E aqui eu já fiz a próxima etapa que eu vou mostrar pra vocês, que é o cordãozinho, né? E na videoaula eu faço com 50 correntinhas. Aqui eu fiz com 60. Vou deixar uma fotinha aí aparecer pra vocês. Que tem a opção da pessoa amarrar ou pela frente, assim. A pérola fica na frente da cortina. Ou atrás mesmo, né? Vou mostrar aí pra vocês. Então, agora a etapa vai ser fazer o cordãozinho em todas. E pronto. Já pode estar aí sendo vendido. Um trabalho rapidinho de ser feito. R$25,00 o par, né? Então, R$150,00 aí ganho. Uma mão de obra aí muito bonita. Com o barbante aí, né? 100% algodão, dando mais qualidade ao seu trabalho. Então, eu vou fazer os cordões. E já volto pra mostrar pra vocês e finalizar o vídeo. E muito obrigada a todos que estão assistindo até agora. Tá bom? Bom, gente. Olha só. Terminei. Olha que produção bonita. E rápida de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite o passo a passo aqui no canal, tá bem? E aproveite a flor, gente. Que dá pra colocar aí em aplicações no tapete. Fica muito bonito também. Então, deixa o like pra ajudar o canal a crescer. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um ótimo ano abençoado para todos. Beijos. Tchau, tchau.